No debate sobre a ONU há uma grande confusão e a coisa mais ouvida é que a ONU não funciona, não faz nada, não resolve nada. Na verdade, o problema que deve ser levado em conta é que a ONU tem os seus órgãos políticos, que são basicamente o secretário-geral e o conselho de segurança, que tem 15 membros. Cinco membros permanentes. Aí começa a confusão, porque esses cinco membros permanentes têm direito de veto. E os Estados Unidos, por exemplo, em relação às resoluções sobre Israel, já exerceu o veto mais de 40 vezes. E ultimamente a Rússia e a China têm vetado resoluções a respeito do caso da Síria. Além disso, tem a Assembleia Geral. A Assembleia Geral são os 195, 196, eu sempre esqueço alguma ilha do Pacífico, que é membro. Todos têm um voto, não têm muito poder. Pode tomar decisões, pode fazer discussões, mas o poder mesmo está localizado no Conselho de Segurança. Depois, isso que eu estou dizendo vai ter relação com o que eu vou falar depois. O secretário-geral, o segundo secretário-geral na história da ONU, que, a meu ver, foi o melhor, um sueco chamado Dagia Marskjölp, ele dizia que a ONU são os Estados. A ONU não pode fazer muita coisa que os Estados. O Coffianna também, que foi excelente, o secretário-geral, repetia a mesma coisa, quando as pessoas reclamavam que ele não tomava iniciativa, etc. Mas, se há veto no Conselho de Segurança, ou se o Conselho de Segurança não se põe de acordo, a decisão do secretário-geral não pode ser implementada. Ao lado disso, tudo é em Nova Iorque. São duas galáxias. Uma em Nova Iorque, a outra em Genebra. Em Genebra, desde 1948, havia a Comissão de Direitos Humanos, que foi fundada porque a senhora Eleonora Roosevelt tinha um marido que tinha poder. E ela convenceu que era preciso haver uma Comissão de Direitos Humanos na ONU. E ela existiu, acho que até 2003, que foi sucedida pelo atual Conselho de Direitos Humanos. Tem 47 membros, divididos pelos grupos geográficos. Tudo na ONU funciona pelos grupos geográficos. O grupo latino-americano, o grupo ocidental, existe ainda um grupo da Europa do leste, o grupo asiático, o grupo africano. Tudo é dividido. Todos os cargos, é tudo sempre dividido pelos grupos. O Conselho de Direitos Humanos hoje tem um status um pouco melhor que a Comissão de Direitos Humanos. É quase ao mesmo nível do Conselho de Segurança, mas sem nenhum poder. Quer dizer, poder, na verdade, de impor coerção, o Conselho de Direitos Humanos não tem. Nesse Conselho de Direitos Humanos tem uma função de mecanismos. Um deles, que eu acho muito interessante, eu já fui durante muitos anos, são os relatores especiais. Então, os relatores especiais, o que fazem? Fazem relatório, apresentam relatório para o Conselho de Direitos Humanos. Tem também os céticos, ah, não serve para nada, ninguém se interessa. Pouco me importa. As vítimas gostam, porque é uma maneira de dar voz às violações de direitos humanos que são cometidas contra as vítimas, etc. Tem temáticos, por exemplo, Direito à Água, que é uma portuguesa formidável, chamada Caterina Albuquerque. Já houve uma brasileira, eu acho que ela é arquiteta, a Raquel Rouni, que foi do Direito à Habitação até o ano passado. E tem os relatores por país. Os países, geralmente, têm sido países do sul. Há uma certa seletividade. Depois a gente pode conversar sobre isso. Eu já fui sobre o Burundi, que é um país logo ao lado do Ruanda, e sobre o Mianmar, que é chamado, no passado, de Birmania. Depois, se houver pergunta, eu posso contar um pouco disso. Uma outra coisa nova, e aí eu me aproximo do que eu quero falar, são as comissões de investigação. As comissões de investigação, desde os anos 80, já houve umas 20, 25. Eu já fiz parte de duas antes, uma sobre o Togo e uma outra sobre o Timor-Leste, porque eu acho que eles precisavam de alguém que falasse português. E os brasileiros sempre servem, porque os brasileiros não são tão suspeitos como os ocidentais. Nós fazemos parte do extremo ocidente. Então, um brasileiro sempre tem um arco de neutralidade, não está muito comprometido, etc. E aí, eu fui convidado para uma comissão de investigação sobre a CIP. Nós somos quatro pessoas. Geralmente são quatro, três ou quatro. Depois eu vou falar sobre duas que foram recentemente nomeadas. Uma que ficou famosa, porque uma das convidadas, depois ela recusou, foi a noiva do George Clooney, para a comissão de investigação sobre gás. E agora, há dois dias atrás, foi criada uma comissão de investigação sobre o Iraque, onde tem os lunáticos do Estado Islâmico. Eu vou falar um pouquinho. Então, essa comissão, nós somos quatro, é uma americana, que já foi coordenadora geral do organismo de ajuda à Palestina, Karen Abuzayde, que é americana, um tailandês, Vittite Muntambor, que também já foi relator de muitas coisas, e uma famosa suíça, a Carla Del Ponte, que foi procuradora do Tribunal Penal sobre Yugoslávia, e eu mesmo. A comissão, o que faz? A comissão é, o título é, Comissão Internacional Independente sobre a República Árabe da Síria, que é o nome na ONU da Síria, República Árabe da Síria. Basicamente, no mandato está que nós devemos investigar as violações de direitos humanos, apontar os fatos e, sempre que possível, apontar os responsáveis, os perpetradores das violações de direitos humanos. A referência, no primeiro ano, primeiro e segundo ano, foram os tratados e convenções do direito internacional de direitos humanos. Talvez você tenha alguma vaga noção sobre isso. Existe uma Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, já comemorou mais de meio século, e há uma porção de tratados. Os tratados, por exemplo, dos direitos da criança, sobre violência contra a mulher, a prevenção do racismo, que têm órgãos de acompanhamento. Então, a batelada dessas convenções de tratados é a nossa norma de referência. Depois, para complicar um pouquinho a história, depois que o conflito na Síria se tornou, o que se chama no direito internacional humanitário, um conflito armado, não internacional, aí nós passamos a aplicar as leis da guerra, que são as convenções de Genebra e os protocolos adicionais, que é o chamado direito humanitário, o direito da guerra. Porque a guerra não é ilegal, por incrível que pareça. O que é ilegal são algumas violações no decorrer da guerra. Por exemplo, como é o caso de Gaza, e nós vamos falar, o total desconhecimento da proteção da população civil. E esse também é um problema grande na Síria. Como é que o problema começou? O problema começou porque, na esteira do que vocês devem ter acompanhado, as chamadas revoluções da primavera árabe, que várias pessoas queriam colocar na mesma cesta, mas, na verdade, cada uma teve uma evolução diferente, e a maioria deu com os burros na água, que é o caso mais flagrante, é o caso do Egito, que, depois de uma revolução animadíssima, participadíssima, voltou a ter um regime autoritário militar, talvez pior do que o anterior do presidente Mubarak. Então, um pouco no bojo dessa efervescência, a Líbia, o Mohammar Gaddafi caiu, bem ali na Tunísia também, o Mubarak abaladíssimo caiu, e alguns até viram uma teoria dos dominóis positiva, que cada país ia caindo e ia contaminando o outro, que é um pouco um uso excessivo da imaginação, porque, na verdade, cada processo é um processo financeiro. Na Síria, o que aconteceu foi que, no sul do país, houve algumas manifestações, basicamente, por alguns adolescentes. Mas eu me esqueci, que eu queria dizer alguma coisa antes de chegar no começo da confusão. A Síria, historicamente, foi um bastião da resistência a Israel, no Oriente Médio. É um Estado intensamente consolidado, uma ditadura de mais de 40 anos, quase meio século. O pai do presidente Assad, a Rafez Assad e o atual presidente Bachar Assad. Quando ele subiu, ele não era para ser ditador nem presidente. Ele era um oftalmologista. Morava em Londres com a mulher, que é palestina e inglesa. Mas o irmão morreu no desastre de carro e ele virou o herdeiro da ditadura. No início, ele tentou fazer um pouco uma abertura que durou, uma abertura na economia, uma abertura também em termos de liberdade mais intelectual, pouca censura à imprensa, mas durou pouco tempo. O Ocidente também começou a recebê-lo. A mulher dele saiu na capa do Vogue. Enfim, ela tinha um apelido, não sei, a Rosa do Oriente Médio, uma coisa assim. E eles eram recebidos pelo presidente Chirac, pelo primeiro-ministro da Inglaterra. Então, foram recuperando a sua legitimidade junto ao mundo ocidental. Ele também ajudou isso, porque ele se retira da ocupação do sul do Líbano em 2005, que deu, talvez, um ingrediente de legitimidade e credibilidade a ele. É um regime praticamente de um partido único, de uma tendência socialista no Oriente Médio chamado Partido Bar, que também havia no Iraque. E chegamos, então, a 2011. Em 2011, depois de toda essa agitação no Egito, na Tunísia, na Líbia, e em 2011, algumas crianças escrevem alguns grafites numa cidade bem ao sul, chamada Dara. Eu, incompetentemente, devia ter trazido ao menos um mapa da Síria. Mas, eu não sei se vocês conseguem ver a Síria, mas tem a Síria com o Iraque ao lado e a Turquia embaixo, e, do outro lado, o Líbano. Então, mais ou menos, na fronteira, acompanhando o Líbano, lá embaixo tem uma cidade chamada Dara. E aí, eles pegaram pesado na repressão. E várias crianças, adolescentes, foram torturadas. E uma das crianças foi torturada e morta. E ainda devolveram o corpo com mau gosto, dizendo, vocês podem ter muitos outros filhos, não adianta vocês ficarem reclamando. Houve até alguma punição num parente do presidente, que não era bem o governador, mas tinha um cargo alto no governorado. Não são estados chamados governorados, no governadorado, que a capital era Dara, o governador de Dara. E aí, começaram as manifestações, como nós conhecemos, junho de 2013. Não tão populosas, porque tudo no Brasil é grande, mas, enfim, populações por uma ditadura, manifestações bastante numerosas. E aí, no início, a repressão foi suave, mas houve um crescendo na repressão. E ainda que, logo depois dessa tortura dessas crianças, tivesse havido um certo comedimento, eles resolveram pegar pesado. E começaram a fazer prisões, torturas, pessoas desaparecidas. E foi nesse crescendo que aí chama a atenção do Conselho de Direitos Humanos. e há uma resolução. Tudo também funciona com resolução. Os países precisam tomar uma decisão e ter uma resolução. Então, criam a nossa comissão. E, no início, houve um diálogo com o governo por parte da comissão. Eu só fui à Síria, na verdade, uma vez, e eu sozinho, porque eles não gostaram do nosso primeiro relatório, que já foi bastante revelador, em termos das violações cometidas. O que são essas violações? São de várias naturezas. Primeiro, a detenção arbitrária. Se vocês têm alguma noção sobre o que foi a ditadura militar aqui, não tem muita originalidade. As pessoas são detidas, sequestradas arbitrariamente, e algumas somem, outras são torturadas, outros são, às vezes, devolvidos, outros desaparecem simplesmente. A tortura, parecida com a nossa, uma espécie do pau-de-arara. Vocês devem saber o que é o pau-de-arara. pendura a pessoa pelos tornozelos e pelo pulso. É um metro muito barato, que requer somente um cano ou um cabo de vassoura. Ou então alguma coisa que foi muito popular no Iraque durante a ocupação americana, que é o waterboard, que, na verdade, é o nosso submarino. Você tem um balde grande, você enfia a cabeça da pessoa no balde, ou então num saco plástico de água. A sensação é terrível. Eu nunca sofri isso, mas os depoimentos são terríveis a esse respeito. Então, vários tipos de fingir um fuzilamento, isso também é horrível. Fingir um fuzilamento. Pessoas sempre com olhos vendados. Isso vai num crescendo. Quando eu comecei a trabalhar nessa investigação, eu achava, contra a impressão do embaixador do Brasil lá, que depois eu vou concordar com ele, que, na realidade, os países que historicamente estiveram em oposição à Síria, basicamente, as monarquias do Golfo, aqueles Emirados, depois o Catar, depois a Arábia Saudita, foram historicamente sempre em oposição à Síria, porque a Síria é governada por uma minoria esquisita, que são os alauítas, que são uma espécie de xia. Eu devia ter dito já os sunitas e os xiitas. Na verdade, na verdade, os xiitas, na sucessão do Maomé, que é onde a confusão toda começa, eles vão tomar partido por um gerro do Maomé, um parente do Maomé, se eu não estou errando. E os outros, os sinitas, achavam que não era a maneira correta de sucessão e vão escolher um outro sucessor do profeta. E, desde então, essas duas correntes estão separadíssimas. Só quatro países no mundo têm uma predominância xiita, que são, basicamente, o Irã, uma larga presença, mas na maioria, no Iraque, uma maioria expressiva no Líbano e o Iêmen e o Bahrein. Fora disso, 85% da população árabe no mundo são sunitas. E essas monarquias do Golfo são todas sunitas. A maioria na Síria é sunita. Então, eu achava que o financiamento dos grupos armados não estatais, a confusão cada vez aumenta. Então, essas monarquias, especificamente o Catar e a Arábia Saudita, para os quais não falta dinheiro, começaram a financiar grupos armados. Inclusive, os chamados de jihadistas, os mais extremistas, que vão dar no Estado Islâmico, que eu vou falar um pouquinho no final. Então, esses grupos, a Revolução, que, segundo uma versão educorada, fomos nós, os cidadãos, os estudantes, os intelectuais, a oposição tradicional, marxista, socialista. Alguns, categoria Mandela, eu conheci alguns que tiveram 25 anos numa prisão. Mandela teve 27. ou então categoria Mujica. Mujica passou, o presidente do Ural, passou dois anos no fundo do poço e 14 uma solidária. Não é mole, não é fácil. Então, tem muita gente na Síria que também está nessa categoria. Então, no início, era esse pessoal. E eu também fui nessa. Eu achava que tinha uma certa autenticidade. Hoje, eu acho que, desde o primeiro momento, essas monarquias do Golfo, Arábia Saudita e o Catar, se aproveitaram da revolta e começaram a bancar, porque sem recursos fossem, não só estados, mas também indivíduos. Depois, nós comprovamos isso. Enfim, na ONU, eu não posso dizer que Arábia Saudita e o Catar e as monarquias do Golfo, mas eu acuso, assim, em geral, alguns países. Então, esses do lado, do lado sunita, apoiando o governo, para complicar mais, apoiando o governo da Síria, a Rússia, que, historicamente, tinha sempre apoiado o Estado Soviético, pré-Federação Rússia, tinha apoiado a Síria, e o Irã, maioria, xiita, apoiando uma minoria xiita dominante, que são esses alauítas, que são muito mal considerados pelos sunitas. Eles são, assim, uma espécie maçonaria, com ocultismo, que têm uma péssima reputação, junto aos sunitas. E não são muito praticantes, eles são um pouco descuidados, são os católicos que não participam muito, dizem que são católicos. Não levam muito, não têm uma prática religiosa muito intensa. Então, vocês veem já os dois campos, os dois campos, o campo do Assad e o campo dos grupos estatais não armados, que seriam a oposição. Entram novos atores. Quem são? O Ocidente. O Ocidente. Primeiro, os Estados Unidos, a Madame Clinton, sempre maximalista, dizendo que o presidente Assad tinha que ir embora, eu não conheço nenhum tirano no mundo que disse, olha, eu vou embora, porque a Madame Clinton me pediu, eu vou deixar aqui essa cadeira, a senhora pode escolher alguém e me mandar. A Síria tem 300 mil homens armados, homens e mulheres, tem um continente de mulheres. É o mesmo número das forças armadas do Brasil. Eu não diria que são melhores, mas são intensamente bem dotadas e de uma aviação excelente, que depois eu vou dizer por que é tão importante ter a aviação, porque nenhum grupo da oposição vai ter aviação, só o Estado e o estrago é feito basicamente em relação à população pela aviação. Aí o Ocidente resolve surfar nisso. Por quê? Claro que na ONU eu não falo nada disso, pior é que tudo isso está sendo gravado, mas, enfim, não vai ter tradução do português imediato. e o português não é língua da ONU. E o espanhol é. Então, onde eu estava, o Ocidente resolve oportunisticamente surfar nessa onda. De que maneira? A minha interpretação é que, na impossibilidade de se atacar diretamente o Irã, meio complicado abrir uma guerra ao Irã, depois da guerra do Irã e do Iraque, e depois do fracasso dos Estados Unidos e do Iraque, os Estados Unidos, nem muito menos o presidente Obama, que, aliás, é prêmio Nobel da paz, abrir novamente uma frente no Irã, uma coisa loucura. Apesar de Israel, Bibi é chegadíssimo a uma guerra, é o primeiro-ministro do governo lunático de Israel. Então, ele, os Estados Unidos não entram nessa, e o que que faz? os seus coleguinhas, a França, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, quer dizer, basicamente, os três, os três membros permanentes com direito de veto no Conselho de Segurança, lembrem-se que eu falei disso antes, então, estão contra a Rússia e a China. A China um pouco de, não falei oportunismo, que eu tenho grande respeito pela China, mas aproveitar a onda, porque eles não têm um interesse muito, quem tem algum interesse na área histórica é a Federação Russa. Exagera um pouco, eles têm um portinho em algum lugar, mas que não dá nem para receber navios de grande calado, mas, de qualquer maneira, é uma base que a Rússia pode usar. E aí, o que fazem? Então, esse pessoal resolve os três membros permanentes e outros países europeus, que não têm direito de veto no Conselho de Segurança, então, contam menos, mas a Europa vai ter uma política conjunta. Você imagina, são os 27, 27 países da Europa que têm uma política conjunta. Você põe tudo, com todo o respeito, Estônia, Letônia, o que vocês quiserem, Polônia, Hungria, Romênia, Moldávia, e tem que ter uma posição comum. Eles entraram no mesmo barco de apoiar a oposição, apoiar o movimento democrático, o movimento democrático. Bom, e aí, evidentemente, que houve uma escalada por parte do presidente Assad, e aí, usando intensamente a aviação e dizimando a população civil. Por quê? Porque os grupos rebeldes, para não usar essa palavra, grupos estatais não armados, que é muito grande, grupos rebeldes, supostamente, da oposição, querendo derrubar o presidente Assad. Os Estados Unidos afirmam que só deu ajuda não letal, não letal, mas a fronteira entre o letal e não letal, em termos dos Estados Unidos, é uma fronteira muito sutil. e a França foi também na mesma direção, mas os Estados Unidos sempre foi muito cuidadoso, ainda que os cheerleaders da intervenção, tipo o senador McCain e outros maluquetes, queriam que, evidentemente, que o presidente Obama soltasse bombas, mas, inclusive, houve uma tentativa de decisão de bombardear a Síria, vocês se lembram disso, o que desgostou muito tanto o Israel como todo, a Arábia Saudita ficou raivosíssima contra os Estados Unidos, porque Obama não bombardeou a Síria e fez, em vez disso, um acordo para eliminar as armas químicas. Isso já estamos falando, eu já estou falando em 2013. O país inteiro foi contaminado pela guerra. Há um certo momento, os grupos rebeldes foram capazes de, quer dizer, nunca conseguiram assaltar a capital e o território em volta de Damasco, que é a capital. Mas tomaram, em alguns momentos, várias cidades importantes, Alepo, por exemplo, a própria Dahrá, uma outra cidade chamada Holmes, uma outra cidade chamada Hama, e eles tinham uma guerra de movimento. Agora, os dois lados não respeitam um princípio básico da guerra, que é o princípio da distinção. O que significa isso? Você não pode se confundir com a população civil. Então, esses grupos armados, eles atacavam as tropas do governo dentro das cidades. E aí, sobravam para as populações. A cidade de Alepo está totalmente destruída. As mesmas imagens que vocês viram de Gaza é o panorama geral da Síria. Ultimamente, a Síria tem usado uma outra coisa terrível, que em inglês é barrel bombs. Eu acho que são bombas de barril. Você coloca no recipiente metálico tudo que você tiver, porca, parafuso, tudo de metal que você quiser, e você joga do avião. Aquilo explode e tem uma capacidade de destruição enorme. Então, uma das coisas que nós mais documentamos são os bombardeios aéreos, os bombardeios aéreos contra a população civil, porque os grupos rebeldes estão dentro da população. Não são dois exércitos separadinhos. O governo... É uma guerra de movimento. É uma guerra de movimento. E a evolução entre 2011 e 2013 foi de tomada pela posição e retomada pelo governo. Houve um momento que o governo tinha perdido a iniciativa na maior parte do país. Bom, isso é mais ou menos um panorama geral da situação. O que nós fazemos é basicamente documentar isso. Mas como documentar isso? senão eu não posso entrar na Síria. É uma trabalheira. Então, o que nós fazemos, quer dizer, não são só esses quatro, nós temos uma equipe, umas 25, 30 pessoas no nosso escritório em Genebra. A gente tem um andar inteiro no prédio do Alto Comissariado de Direitos Humanos, que causa muito ciúme para muita gente. E é um andar meio secreto, porque não tem elevador. Então, ninguém sabe que tem a que ir a andar. Então, esse pessoal vai para os países onde estão os refugiados. Tem 3 milhões de refugiados sírios na Jordânia, na Turquia e no Líbano, que são os países limítimos. Isso pago para as pessoas que dizem que a ONU não faz nada, pago, os campos excelentes, aliás, na Turquia, não são tendas, são uma espécie de um pontêner, mas não é um pontêner quentíssimo, é uma espécie, seria até simpático uma escola de criatura trazer umas fotos do campo. Uma coisa excelente, primeira qualidade, com o sistema escolar e tudo isso. Campos de 100 mil, 200 mil pessoas, com certo ônus para os países, mas é a ONU que paga. Então, nós entrevistamos os refugiados, nós também entrevistamos as pessoas dentro, algumas pessoas saem da Síria para falar com os nossos investigadores ou então a gente fala por Skype porque eu não sei por que o Skype não é censurado, não consegue segurar. Pelo menos é o que nós praticamos isso. Enfim, eu nunca soube nenhum entrevistado que foi morto porque deu entrevista a nós. Às vezes até por celular também. E aí, nós tentamos ter, quer dizer, tentamos não, nós conseguimos ter uma posição totalmente imparcial. Nós não tomamos partido nem em relação ao presidente Assad, nem em relação aos grupos rebeldes. E essa, uma vez eu tive uma reunião no Ministério das Relações Exteriores da Turquia e o ministro me disse assim, mas vocês são over objective, vocês estão enganando por serem tão objetivos, justamente porque nós não tomamos partido. Aí nós fomos os primeiros a denunciarmos as violações de direitos humanos pelos grupos rebeldes. Porque, como eles estavam lutando pela democracia, eram todos, tudo bem, e o presidente Assad era do mal. Então, os outros eram do bem. Mas o bem começou a ser um pouco complicado porque passaram também a torturar, passaram a fazer detenções arbitrárias, etc. Esse foi, e nós apresentamos relatórios. Eu apresento um relatório, acho que dois ou três relatórios por ano. Nós temos sido prorrogados e eu já brifei o Conselho de Segurança quatro vezes. Eu adoro fazer isso porque é a maneira de dizer uma coisa àqueles estados que eu não poderia dizer numa outra citação. Vocês são culpados pela impunidade desses crimes na Síria. Por quê? Porque eu devia também engatar isso. A Síria não é parte do Tratado de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional. Então, esse pessoal que está cometendo essas violações, tanto lá do presidente como lá do grupo rebelde, não pode ser punido internacionalmente. Existe um Tribunal Penal Internacional que poderia julgar, pelo menos, os comandos superiores. O que nós fazemos? Nós temos listas confidenciais de perpetradores. Nós temos umas quatro listas de nomes ou de comandos ou de unidades ou de aeroportos em que torturam ou tem detenção arbitraria, suspeitamos que tenha detenção arbitraria e deixamos isso para o Alto Comissariado de Direitos Humanos. Depositamos lá. Ninguém viu nunca. Um dia, se houver esse processo em relação aos que cometem esses crimes, processos poderão ser abertos com as pessoas. Eu relembro, nós não temos nenhuma capacidade de julgar, quer dizer, não somos um tribunal, nem um Ministério Público. Nós não fazemos propriamente uma investigação criminal. O que nós fazemos é documentar essas violações. Chega uma posição que nenhum dos lados gosta muito de nós, porque sempre a oposição tinha sempre uma expectativa de nós sermos mais simpáticos com a oposição, mas não dá. não dá porque as violações estão sendo cometidas de dois lados. Eu já estou falando há muito tempo e eu queria chegar ao fim e dizer como é que se pula para a situação horrível que nós estamos hoje, que é o que vocês têm acompanhado um pouco, esse Estado Islâmico que um cidadão se autodenominou califão. Eu achei adorável que ele foi pregar numa besquita com um relógio que pode ser um bon mercier, um Rolex Oyster que custa 15 mil libras. Ele está lá no púlpito pregando. Alguém que é contra a morte e a drenagem é uma coisa terrível. Não sei se vocês viram essa fotografia. Então, esse Estado Islâmico eles começaram na Síria, financiados pela Arábia Saudita. Financiados pela Arábia Saudita. Eu ficarei mal se alguém ler isso. Pela Arábia Saudita. Eles financiaram esses extremistas porque há uma divisão no interior da monarquia que alguns acham que é uma boa esses sunitas combatentes enfrentarem os alauítas xiitas. Há uma outra parte que acha que isso não é uma boa. Mas o estrago já está feito. O estrago já está feito. E aí, hoje, a Arábia Saudita está com medo e criminalizou a volta. Eu estive na Arábia Saudita no início do ano e eles impuseram uma lei para os jovens que voltam e são presos se for ficar determinado que eles estavam envolvidos com essas atividades. Aí acontece que esse grupo não ataca o governo e se une a uma outra coalizão ligada ao Al-Qaeda que se chama Jabat al-Nusra. As duas organizações hoje houve uma resolução do Conselho de Segurança definindo os dois grupos como terroristas. Como grupo terrorista. Aí eles passaram da Síria para o Iraque onde tiveram enorme progresso porque o exército iraquiano não aguentou a parada e simplesmente se desfez. a situação que nós estamos hoje é que há um território comum que vai da Síria ao Iraque e eles controlam uma parte da fronteira. Então depois deles conquistarem por exemplo na cidade de Mossul eles roubaram o banco. Então são milhões e roubaram os bilhões de armamentos que os Estados Unidos investiram no exército iraquiano desde a invasão de 2003. E eles têm hoje um armamento totalmente sofisticado. aí voltaram a batalhar dentro da Síria. Hoje eles controlam um terço do território da Síria. E é uma coisa terrível para as populações. Vocês viram ontem houve uma nova decapitação eles já decapitaram dois e eles adoram fazer amputações. Nós denunciamos muito eles fazem amputações de amputar a mão do lado esquerdo e a perna do lado direito. As mulheres têm que usar três velhos as meninas não podem ir para a escola os homens têm que usar a barba de um certo estilo. A televisão é proibida a música etc. Isso é cumprido de uma maneira bastante intensa. A esperança é que as populações que não estão muito habituadas a essa dominação se disponham contra isso. então hoje para fechar isso e depois eu acho que vocês vão ter perguntas porque eu saltei várias mediações para chegar a isso. Hoje a situação é o pior dos mundos porque estão do mesmo lado o presidente Obama contra o Estado Islâmico o presidente Assad porque eles passaram também a atacar o governo Assad e o Irã que está ajudando o governo do Iraque a enfrentar o Estado Islâmico. É uma situação complicadíssima do ponto de vista internacional. o que fazer o presidente Obama começou a bombardear. Nós não dissemos que é bom ou mal mas é do interesse comum que até o Papa Francisco disse que esses terroristas sejam controlados. No que me diz respeito por causa das violações de direitos humanos e de direito humanitário que eles cometem. Crimes de guerra. Quando você tem a tortura feita de uma forma sistemática se configura um crime de guerra. Tem também crimes contra a humanidade que são um determinado padrão de prática de algumas violações e também com uma certa cadeia de comando. Eles têm uma certa cadeia de comando. O que os grupos rebeldes não tinham muito claramente. Então a situação é terrível e hoje o presidente Obama está tentando convencer a França e a Grande Bretanha e dos países árabes de se juntarem. A questão ainda não está muito decidida. E todos puxaram o time porque uma vez eu me encontrei com o ministro das relações exteriores da França me deu um branco não me lembro o nome dele e ele queria me demonstrar que era possível eles entregarem armas à França a esses grupos rebeldes do bem. Eu dizia para ele o senhor vai pedir um recibinho que eles receberam as armas e depois eles vão se comprometer que não vão passar para ninguém essas armas? Dito e feito felizmente a França não por minha causa resolveram tiveram bom senso de não entregar muitas armas aos rebeldes porque todos esses grupos rebeldes é a última coisa que eu vou dizer eles se desfizeram porque foram atrás dos grupos que tem recursos e mais armamento que são basicamente o Jabata al-Nusra que é ligado ao Al-Qaeda e o Estado Islã que são esses que você que vai ver já uma outra decapitação eles já estão anunciando e evidente cada decapitação que acontece é um horror total sem falar algo que eu esqueci que nós fomos os primeiros a falar são os combatentes estrangeiros no Estado Islâmico há jovens como vocês até algumas moças também não são só os homens homens e mulheres de 81 nacionalidades eles são mais ou menos uns 10 mil deve ter uns 3 mil estrangeiros os de língua inglesa são úteis para fazer apesar de serem encontros eles usam muito Twitter Facebook enfim o que der para comunicar falar inglês e essas comunidades mal que a Marina falaria melhor do que eu essas comunidades mal integradas no Ocidente o pessoal vai para a luta pela Turquia a Turquia também devo dizer fez um pouco de vista grossa na fronteira porque interessava a Turquia também fortalecer os grupos sunitas rebeldes então é uma é uma é um desastre com é uma obra coletiva dos dois lados do do conflito tanto a Rússia que manteve o suprimento de armas e o Irã ainda uma outra cereja no gator no bolo que é um contingente chiita do Líbano que são é o Hezbollah que basicamente se formou para lutar contra Israel resolveu vir para a Síria lutar a favor do presidente Assad que é um outro complicômetro porque eles são ligados ao Irã e aí de uma certa maneira internacionalizou mais o conflito eu tenho certeza que a exposição foi extremamente confusa mas a situação é mais confusa do que eu estou descrevendo e aí se vocês tiverem algumas perguntas eu posso explicar um pouquinho melhor mas eu queria dar uma essa visão ampla abrangente porque não há outra maneira na verdade é uma crise com prolongamentos regionais e internacionais por causa das principais potências estão todas envolvidas nisso e o pior é que são 6 milhões de pessoas deslocadas internamente na Síria as cidades principais totalmente destruídas e sem falar algo que deveria interessar a vocês são os objetos protegidos que são as ruínas os monumentos protegidos a riqueza do Iraque e da Síria pensem na Mesopotâmia está tudo lá Nínive o que vocês quiserem na Síria os rebeldes usavam muito as ruínas fortes para se alojarem então o presidente Assad bombardeava e aí a destruição é extraordinária bom eu vou agradecer primeiro o Paulo por essa parte da exposição aqui eu queria saber quem tem perguntas sobre a Síria depois eu vou provocar ele para falar um pouco sobre Gaza e sobre Israel então eu queria dividir entre quem quer saber sobre a Síria antes de a gente fazer essa provocação para ele claro eu queria se possível assim que você retomasse um pouco como Al-Qaeda entra nesse conflito porque eu sei que é uma situação completamente diferente de surgimento enfim do grupo e tudo e de estruturação diferente e eu não consegui acompanhar não, não é uma ótima pergunta porque na realidade o Al-Qaeda você se lembra das torres gêmeas enfim o grande o grande ato realizado e depois o presidente Bush resolve lutar contra o terrorismo global invadindo o Iraque onde não havia armas de destruição maciça foi tudo uma balela me lembro de uma coisa ridícula de um homem profundamente sério que eu tenho grande admiração por ele que é o Colin Powell mostrando mostrando no vidrinho e depois uns canos falsos que seriam para os reatores tudo uma bobageada e aí foi um desastre o o espécie de um vice-rei americano um idiota chamado Brenner resolveu destruir o estado iraquiano todo mundo que fazia parte do governo que era membro do partido Baf que é esse partido enfim remotamente socialista no Paraguai se você não fosse membro do partido colorado você não podia trabalhar no governo aqui no Brasil mesmo na ditadura se você não era da arena você às vezes não era contratado do partido da ditadura então o presidente ele resolveu desfazer e eu ele foi eu tomo como dos corresponsáveis do assassinato do Sérgio era de mel que justamente foi o caos que os americanos implantaram no Iraque e aí a Al-Qaeda do Iraque não estava só no Iraque também estava no Afeganistão agora a diferença com o estado islâmico é que eles nunca tiveram uma preocupação territorial de manter o território e eles nunca foram muito fortes belicamente ao contrário do do estado islâmico que se formou como um grupo armado na Síria não havia contingente quer dizer havia atentados terroristas mas não havia exército do Al-Qaeda e aí essa houve uma como é que se diz uma franchise da Al-Qaeda que é essa Jabata al-Nustra na na Síria mas que teve alguns problemas com o Al-Qaeda porque justamente em termos do ideário é próximo o Bin Laden também queria um califa mas ele nunca se proclamou califa como esse idiota que disse eu sou califa todos vocês tem que me obedecer não sei se isso ajuda mas o Al-Qaeda é periférico na na questão da Síria não a Al-Qaeda não você tem carros bomba você tem atentados terroristas mas não é Al-Qaeda que está fazendo isso o Iraque é outra história e também você tem que meter eu não vou porque não tenho nenhuma competência você tem que meter também Afeganistão e o Paquistão vocês não esqueçam que o Bin Laden estava alojado numa residência a 300 metros da residência da academia militar do Paquistão a rua todo dia o pessoal para entrar na academia militar passava pela casa do Bin Laden que era uma mansão enorme era óbvio que o pessoal estava por dentro então eu só digo isso sobre o Al-Qaeda também não quero complicar muito mas é uma outra jogada esse Estado Islâmico eles têm uma pretensão o Al-Qaeda nunca teve os recursos que o Estado Islâmico tem a quantidade de recursos que eles tiveram eles eram eu acho que era mais um combate ideológico com terrorismo do que uma conquista de território algo mais? se não eu vou ficar com a ilusão que vocês eu fui claríssimo eu não fui mas ah os curdos eu devia ter falado dos curdos então os curdos são a parte simpática eu tenho grande simpatia pelos curdos por quê? porque você sabe que o que seria um curdistão ele está presente na Turquia no Irã no Iraque e lá em cima em três pontos do norte da Síria os curdos tentaram ficar fora dessa confusão tanto quanto puderam ainda que há dois partidos que estavam se combatendo eles nunca entraram frontalmente na guerra com o Assad e dentro do Iraque eu estive no Kurdistão não me lembro mais que mês mas eu e nem entrei pelo Iraque eu fui direto para Erbil e a a sensação que eu tinha que eu estava chegando em Miami porque a opulência a quantidade de automóveis luminosas eu cheguei de noite e eles é um estado é uma província do Iraque profundamente organizada profundamente gente extremamente competente o ministro das relações deles o ministro das relações exteriores que eu me reuni manejava tudo dos direitos humanos com grande e a visão internacional super sofisticada então hoje o estado islâmico você sabe e eu não podia ir a Erbil agora que eu queria ir porque Erbil estava sob ameaça do estado islâmico que tentou conquistou uma uma hidrelétrica uma represa e mas aí o presidente Obama começou a bombardear e dando armas para os persmerga que são combatentes excelentes mas eles há 10 anos não lutavam e o armamento deles não era muito bom quer dizer os curdos no Iraque eles se isolaram o governo central não remitia royalties por exemplo do do petróleo do Iraque não pagavam os funcionários públicos quer dizer são uma província província do Iraque e ajudou também quer dizer uma certa tranquilidade do purgistão ajudou também porque o então primeiro misto Edohan da Turquia fez um arranjo com o PKK que o principal líder está preso então os curdos outros sabiamente durante a desculpe durante a guerra no Iraque eles tiveram do lado dos americanos então por isso também o horror do Estado Islâmico a eles mas eles são profundamente sofisticados eu tenho a maior simpatia não posso ficar dizendo isso mas eu tenho a maior simpatia para os curdos bom eu vou fazer uma provocação aqui talvez tenha alguma outra coisa sobre a Síria alguém mais quer falar sobre a Síria? todos ficaram satisfeitos eles são todos curdos é você falou agora de crime contra a humanidade de crime com direitos humanos vou te provocar aqui o que ocorre em Gaza hoje o que é? olha eu vou tentar ser bem só porque a Gaza felizmente não está no meu mandato então eu não quero me citar muito a esse respeito o problema o problema fundamental de Gaza e de Israel o primeiro problema fundamental é o problema de Israel o Israel é uma potência nuclear enrustida escondida porque não abre não abre o jogo nós sabemos o que é o potencial nuclear mas assim por baixo do pano porque ele não faz parte do tratado como o Brasil faz não faz parte do tratado pela enfim não é pela eliminação mas pelo controle das armas nucleares o tratado chama o tratado de claustro e louco eu acho e Israel não diz que tem armas atuais tem um exército dos melhores do mundo dos mais bem equipados não necessariamente em número mas em potencial é extraordinário esse é o problema atual o problema o problema original é que a Inglaterra o primeiro ministro Balfour que tudo o que aconteceu com a Balfour Declaration resolveu para a má consciência europeia em relação ao holocausto que tinha acabado de enfim de holocausto que depois viria não holocausto isso é pré-holocausto eu estou dizendo a má consciência em relação ao antissemitismo a perseguição dos judeus etc e a pretender também uma mobilização das comunidades judaicas resolve ter essa ideia genial de colocar Israel na Palestina é como se na Palestina estivesse vazio não houvesse ninguém na Palestina é assim como de repente resolvem colocar Israel no Piauí não vou dizer São Paulo que é a densidade democrática mas vim no Piauí de repente e aí os piauíenses que se mandem são meus antepassados isso basicamente a coisa começou essa e o problema é que uma certa uma certa interpretação uma certa corrente do do sionismo resolve considerar a Bíblia como se fosse um registro de cartório de imóveis porque na realidade a a linguagem da Bíblica não permite nenhum fazer nenhum georreferenciamento tem um livro tem o livro do meu autor predileto israelense que é o Shlomo Sand que eu recomendo vivamente lerem é a invenção do povo de Israel e a invenção da terra da terra de Israel então esse o problema o problema começou em 1948 quando o estado de Israel estabelecido por uma declaração da ONU o Brasil gosta sempre simpaticamente associado a isso o 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 presidente da senhora geral Israel na minha juventude tinha toda uma aura uma aura atraente os kibbutz tinha um governador de Goiás Mauro Borges depois vai ser caçado ele tinha tinha muito entendimento com Israel enfim a gente via de uma maneira extremamente extremamente positiva acontece que os estados árabes resolvem fazer guerra a Israel e aí é o desastre maior em 1967 a Israel resolve ocupar a Cisjordânia e aí houve várias resoluções duas resoluções básicas da ONU que eu não me lembro o nome e que nunca foram implementadas da linha de 1967 que separava enfim um território um território específico para Israel e o outro para Palestina essas são as resoluções fundamentais que poderiam ter minorado a situação mas elas nunca foram nunca foram respeitadas enfim os conflitos foram se aguçando especialmente na medida em que algumas correntes políticas mais de direita conservadores como a que está no poder hoje resolveu se implantar no território além da linha de 1967 a construção do muro não sei se alguém já foi lá mas eu já fui é uma coisa bastante alta 8 metros onde é menor uma coisa impressionante é uma coisa ilegal o Tribunal Internacional de Haia ontem anteontem o secretário geral da ONU relembrava da questão da ilegalidade dos chamados settlements colônias aí você fica pensando que são colônias aventureiros não construção de apartamentos construção de apartamentos em território ilegal que não é antes da linha de 1967 então essa tensão foi enorme e é uma evolução enorme que eu não vou ter tempo de contar toda a luta do movimento inicialmente violento e depois que evoluiu para a autoridade palestina até o reconhecimento pela S&B geral da ONU com a autoridade palestina como Estado como é que é o nome certo Estado não membro é uma non member state Estado não membro ele não é um Estado igual ao Brasil mas é um Estado não membro e isso foi um voto da Assembleia Geral que decidiu isso então é muito difícil entender a situação de Gaza sem colocar nesse contexto em 2006 Gaza foi foi domínio inglês o Egito se apoderou a um certo momento depois da guerra de 67 Israel resolveu dominar em 2005 o premier Sharon resolveu sair de Gaza sair de Gaza mas na verdade inclusive desfez alguns settlements que estavam dentro de Gaza mas na verdade foi uma saída só dos polonos e do Estado de Israel mas na verdade como vários de meus amigos historiadores judeus israelenses dizem Gaza é uma prisão a céu aberto porque na verdade é uma faixa de 50 km a 50 por 12 km e Israel controla todos os acessos o mar inclusive o mar até há pouco tempo os pescadores é um mar excelente só podiam pescar até 3 milhas agora depois desse último conflito foi 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 ampliado eu estive em Gaza há uns anos eu vou contar uma anedota só para mostrar o que é o arbítrio desse controle eu fui com bandeirinha da ONU carro da ONU passaporte diplomático chefe da segurança na Palestina tudo que eu tenho direito aí você quando passa pela ponte da Jordânia para entrar em Gaza para entrar em Israel para ir para Gaza você tem que tirar todas as suas malas e eram seis automóveis umas 20 malas e nós tínhamos que nos subjulgar a isso porque essa é a regra isso para nós os beautiful people o resto o pessoal palestino tratado como gado é uma coisa eu passo em sala refrigerada etc agora os os próprios palestinos nem pensar aí eu vejo a minha mulher discutindo com o rapaz eu disse meu Deus o que a Ana resolveu falar com esse rapaz aí eu falei com o chefe da segurança e disse agora o que é isso aí eu fui me aproximando assim temerariamente e eles estavam discutindo futebol a Argentina parece que era mal e o rapaz era argentino a Argentina depois do saqueio em 2000 não sei quanto muitos argentinos judeus foram para Israel porque não tinha trabalho e eles ele foi para o exército e aí esse jovem soldado disse não podem ir embora vocês podem ir não precisa registrar nada foi uma sorte graças a falsa Maradona não sei o que que é nós passamos ali ali em Colum então na realidade é uma é uma é uma ideia falsa que Gaza tenha sido totalmente abandonada para Israel teve um outro problemão outro problemão foi em 2006 o presidente Bush queria democracia no Oriente Médio e tal eleição para a autoridade palestina em Gaza só que ganhou o Hamas o Hamas é uma é uma instituição meio filantrópica ligada ao a fraternidade muçulmana que era que o presidente Morse que hoje está na cadeia no Egito era assim a mesma tinha renunciado à violência faz muito tempo mas havia alguns correntes mais militares jihadista e o Kisan enfim acontece que o ocidente não reconheceu as eleições apesar dos observadores europeus o presidente Carter que nessas horas está sempre reconheceu as eleições como valendo e tal não reconheceram então o Hamas foi submetido a um isolamento total quer dizer sob esse controle e a cisão entre a autoridade palestina e o Hamas recentemente eles chegaram a um acordo eu estou pulando várias etapas autoridade palestina e o Hamas e depois ocorreu esse terrível crime dos três adolescentes de colônias que foram sequestrados e assassinados e depois logo em seguida também um jovem um jovem palestino também foi foi morto e aí a tensão subiu e o governo de Israel resolveu atacar Gaza porque Gaza também essas correntes mais militaristas resolveram jogar foguetes Israel é protegida por um negócio chamado Iron Dome que os americanos deram que é uma bateria bastante sofisticada para bater foguetes na realidade os foguetes de Hamas são tão incompetentes eu não sei bem o nome o número eu estou aqui mas não quero ler uns mil soltaram uns mil foguetes os trezentos foram pegos pelo Iron Dome os outros não caíram e também para fechar esse assunto há um contraste enorme entre o número de mortos quer dizer em Gaza morreram mais de dois dois mil duas mil pessoas das quais um largo número de um largo número de crianças e do lado de Israel não que eu estaria desejando que morressem mais israelenses nada disso morreram 64 soldados e 4 civis então há uma desproporcionalidade enorme eu só queria dizer o estado o desastre que está a Gaza hoje 52 mil das 290 mil pessoas que procuraram refúgio nas escolas do UNRWA que é justamente a agência de ajuda a palestina que mantém todo o sistema de escolas em Gaza e na autoridade palestina num total de 450 mil desses 52 mil eles não encontraram não encontraram refúgio eles estavam refugiados nas escolas e o diretor do UNRWA é meu amigo pessoal e falei com ele e ele dizia que diariamente avisavam o exército de Israel onde estavam as escolas as coordenadas e tal e mesmo assim Israel atacou seis das escolas o secretário geral foi lá ficou muito amolado e tal mas isso aconteceu e houve várias mortes de crianças 20 mil habitações foram destruídas ou demolidas 90% da população está em carência alimentar Israel também resolveu destruir a única usina elétrica então Gaza está sem luz e sem contar o desastre em termos do esgoto da água etc então agora isso qual é o futuro disso os dois lados tinham que ser julgados examinados tanto esses militaristas do Hamas como Israel acontece que Israel não é parte da convenção de Roma do tribunal penal internacional e a situação da palestina é confusa porque quando eles se tornaram membros observadores da ONU eles fizeram uma carta do tribunal penal internacional mas depois que viraram o estado eles não resolveram estão hesitando o Hamas quer que eles façam e aí sim a procuradora disse se eles se eles aderirem mas os Estados Unidos não quer que eles façam adesão ameaçam represário aí poderia haver um um julgamento mas é evidente que crimes de guerra foram cometidos maciçamente por Israel e também pelos pelos essas correntes de gases que lançaram os foguetes que não podem ficar lançando foguete adoidado porque os foguetes são tão incompetentes que não tem alvo não tem alvo e é evidente é só para complicar um pouco a situação a situação de Israel é um pouco complicada porque na verdade Israel no direito internacional é uma potência ocupante é potência ocupante continua de Gaza apesar de ter saído controla tudo e ocupa também esse Jordão então uma potência ocupante ela deve proteger o território ocupado e não atacar então é uma situação extremamente confusa mas como Israel contém o peneplácio dos Estados Unidos e dos governos europeus que agora estão reclamando depois dessa anexação ontem essa ameaça de anexação de sei lá 400 hectares que é uma área muito grande além do muro além do muro da barreira além da barreira Israel disse que isso são territórios de Estado então a Europa está chiando Obama também mas talvez vai ficar vai ficar por isso e a situação é tão gritante que uma pessoa que eu tenho a maior admiração que é um livro que eu vou sugerir que vocês leem que é a Samantha Power que hoje é embaixadora americana dos Estados Unidos na ONU e foi o que eu quero citar é um livro lindo da biografia do Sérgio Vera de Mello que na verdade é uma história da ONU no período vocês se lembram do Sérgio Vera de Mello é um brasileiro que era alto comissário de direitos humanos e foi assassinado no Iraque e ela fez um lindíssimo livro dele e a Samantha acha que Jael deve entrar no conselho de segurança o que é realmente uma proposta bastante problemática é uma crise abominável eu recomendo muito quem se interessar que leia o mais antigo jornal israelense que é o Haritz e que é o único que tem uma o Times of Israel também é bom o Jerusalém por ser mais governista mas que dá uma uma visão crítica porque tem gente tem gente crítica também Israel que não comunga com esse governo e o grande desastre o grande desastre foi assassinado por um extremista de direito o grande Isaac Rabin que era realmente quem deveria nos ter poupado de todos esses horrores que esses governos de direitos estão fazendo vale lembrar mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre Gaza vale lembrar só para dar a dimensão da coisa que Gaza é do tamanho da Ilha Bela e moram 1 milhão e 800 mil pessoas em Gaza e são 5 mil pessoas por quilômetro quadrado é enorme eu já andei por toda Gaza e é lindíssima porque é uma cidade da antiguidade histórica o mar é maravilhoso mas você não pode ficar tomando banho três garotos que estavam correndo na praia foram confundidos com combatentes e foram mortos por um bombardeio israelense e a sobrevivência é absolutamente precária e sem falar dos túneis os túneis os famosos túneis que Israel podia ter feito uma coisa bem mais simples o túnel qualquer túnel vocês são arquitetos sabem que tem uma entrada e uma saída a saída é dentro de Israel então você tampa o túnel mas não para usar como pretexto para matar duas mil pessoas anfa foi só porque ele me provocou eu não devia falar nada disso bom eu queria saber agora quem tem perguntas sobre a questão de Israel eu responderei moderadamente qual dos livros o da Samanta sabe que eu não falei porque eu não quero ser pedante eu não me lembro de título em português em inglês é Chasing the Flamme Chasing the Flamme buscando a chama sei lá é um livro maravilhoso ela é uma mulher adoro ela apesar das posições atuais dela porque ela queria ser eleita queria ser nomeada e teve que fazer todas essas coisas sobre Israel mas ela ganhou um prêmio Pulitzer pelo livro sobre genocídio dela que eu também recomendo enormemente agora quem se interessa sobre Israel eu recomendo esse historiador que foi militar do exército Israel Shilomo Shand os dois estão traduzidos em português boa tradução mais alguém para o fundo não mande em termos do tribunal penal internacional isso claro é a mesma pergunta eu não vou falar sobre isso mas é a mesma pergunta sobre a Comissão Nacional da Verdade para que toda essa agitação se os torturadores vão continuar todos morrendo mas vão continuar impunes na verdade o relatório tem várias funções a sua pergunta é ótima e me permite explicar mais tem várias funções uma como eu disse é dar voz às vítimas as vítimas não podem ir no Conselho de Segurança para ficarem deblaterando com os membros de segurança como eu faço e os meus colegas então você você tem acesso ao secretário-geral ao Conselho de Segurança à Assembleia Geral que eu também falo na Assembleia Geral e também nós ficamos passeando por todas as capitais pelas capitais influentes para discutir com os que definem as políticas então a gente pode ter uma circulação só nessa posição que eu posso ficar fazendo isso em segundo lugar você tem uma documentação nós temos um enorme banco de dados nós temos 3.200 entrevistas em 3 anos é uma boa calcula mil entrevistas por ano dá mais de 3 por dia e é uma coisa dificílima não é para fazer não é para fazer enquete pesquisa no Higienópolis então você tem um banco de dados enorme você tem a lista dos perpetradores na maior de escala maior porque na verdade o Tribunal Penal Internacional só vai pegar os tubarões pessoal responsável pelas decisões os soldadinhos envolvidos nisso nunca vão ser julgados isso vai ser preciso que na Síria haja uma 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 nova justiça com capacidade para fazer isso a outra outra função é também o que eu estou fazendo aqui é um pouco aumentar a consciência aumentar a consciência a gente dá toda hora damos entrevista à imprensa se puserem lá o meu nome da comissão aparece toneladas de coisa a gente não para de falar não para de viajar não para de fazer e uma coisinha que eu devo dizer que pode parecer um pouco loucura tudo isso é pró-bono é maneira elegante dizer que é de graça isso eu não sou funcionário eu recebo enfim as minhas despesas são pagas e no meu tamanho é bom eu só viajo de executiva porque na econômica eu não sobrevio então esse é o único privilégio o que mais e também bom quando houve duas possibilidades de acordo de paz que foram as conferências de Genebra que o Kofi Annan organizou então a gente também teve possibilidade de influenciar e ter voz nesse processo agora não é a nossa função não é ficar por em cana esses assassinos é indicar os crimes qualificar eu mandei uns textos para aqui não mandei eu circulei uns textos eu até vou mandar para ele o relatório quando tiver em espanhol eu vou mandar em espanhol para facilitar para vocês terem uma ideia do que é é uma coisa muito muito bem feita quer dizer não sou eu só que faço então você tem que não só você tem que descrever os fatos mas você também tem que enquadrar os fatos nos tipos das normas do direito internacional e além do mais o que nós podemos fazer é recomendações a gente também faz recomendações e aí ficamos por exemplo uma recomendação que nós fazemos e eu digo isso para os próprios estados vocês não podem continuar dando grana para esses grupos rebeldes porque vocês vão ser responsabilizados pelos crimes que eles cometem é o máximo que a gente vai tudo isso nós dissemos de uma maneira muito diplomática mas os estados que contribuem para os grupos rebeldes poderão ser responsabilizados talvez não serão nunca mas poderão ser responsabilizados pelos crimes que estão sendo cometidos por essas armas que vocês estão financiando quer dizer então a gente tem capacidade de dizer essas coisas um pouco desabusadas que se eu não estivesse na comissão claro eu podia escrever artigos mas não ia poder quer dizer eu sou eu sou um pouco quer dizer a minha opinião é um pouco enviesada porque faz 20 anos que eu faço isso e eu faço também porque eu gosto eu acho eu acho incrível você ter essa questão dos direitos humanos é fantástico você tem a capacidade de você falar ao estado todo quer dizer o movimento de direitos humanos no Brasil também é você ter como interlocutor um estado quer dizer as vítimas às vezes não podem os que estão sendo torturados eu não sei quantos estão presos arbitrariamente na Síria ninguém sabe pode ter 200 mil 100 mil a alta comissária fez uma pesquisa calcula 190 mil mortes nós não fazemos esse cálculo mas talvez 100 mil pessoas tenham sido mortas e o dia a sociedade síria que era sofisticada porque na verdade o Assad mantinha um equilíbrio precário entre proteger os cristãos até hoje os cristãos estão do lado do Assad porque esses maluquetes do estado islâmico querem liquidar os cristãos e outros drusos também outras minorias então isso estava mais ou menos equilibrado e eles não eram fundamentalistas uma outra anedota é quando eu preparava para o secretário-geral um outro trabalho que era um relatório mundial sobre violência contra crianças os meus melhores aliados na região eram mulheres as funcionárias do governo sírio que brigavam com os fundamentalistas dos outros países então eram da mesma maneira que o Saddam sei que foi demonizado era uma ditadura laica inclusive com cristãos e judeus isso que é fantástico e na Síria também e eram ditaduras laicas que não impunham essa maluquice total essa restrição aos direitos das mulheres as mulheres é que sofrem pior em termos da possibilidade de se forem suspeitas de adultério de serem lapidadas o pessoal do estado islâmico adora chicotada chicotada em mulheres lapidada você enfia uma mulher na terra e começa a jogar pedra até morrer eles fazem isso e fazem amputações execuções públicas esse é o teatro do terror eles são serial war criminals esses caras do estado do estado de lenda por isso que até o papa acha que tem que conter tem que conter agora como quando eles foram quando há responsáveis diretos e até hoje eu desconfio que alguns indivíduos na Arábia Saudita e nas monarquias do Golfo estejam ainda apoiando esses caras porque eles estão o Irã é o demônio o Irã é o demônio apesar de hoje ter um presidente moderado que adora a Twitter e soltou muitos amigos meus que estavam presos então mas não para o Irã é o diabo e tanto o mau humor tanto do primeiro ministro Netanyahu em Israel como do rei da Arábia Saudita que achavam que o Obama devia bombardear o Irã antes que eles terminassem o processo da construção dos reatores bom tem mais uma tem mais uma não está funcionando quer dizer felizmente o presidente Obama tem qualidades não é o presidente Bush que era um idiota completo peço desculpas a qualquer cidadão americano que esteja aqui o presidente Obama é um homem sofisticado e de alguma coragem tem uma tem uma história sobre o primeiro ministro Netanyahu que eu vou contar é uma história pública claro estão numa reunião o antigo presidente Sarkozy e o microfone está ligado e o Sarkozy fala para o Obama Obama você não sabe o que é eu ter que aguentar o bibi aí o Obama responde e eu que tenho que falar com ele quase todo dia e é isso todo mundo ouviu na conferência idem com batatas para a Arábia Saudita porque a aliança com a Arábia Saudita por causa do petróleo é desde o Roosevelt a Arábia Saudita que é uma tirania total bom que eu estou falando isso em português total eu não sei quantos presos políticos tem na Arábia Saudita mas tem que ir lá conversar com o vice-ministro é o filho do rei quando eu acabei de falar com ele ele disse estamos à sua inteira disposição aí eu disse para os meus amigos avião a gente já tem acho que vou pedir um helicóptero para ajudar um pouco a gente então eles a Arábia Saudita é irmã gêmea você sabe que a maioria dos terroristas que atacaram as torres gêmeas eram sauditas dois dias depois do ataque às bombas o presidente Bush autorizou um voo quando todos os voos estavam fechados um voo para toda a família Bin Laden que não tinha nada a ver com o ataque mas que era parente do Bin Laden todos saíram de Washington num Boeing enfim tem 300 lugares então é unha e carne as fotos que você tem de submissão dos presidentes americanos aos reis da Arábia Saudita é total então eles estão furiosos com Obama porque não bombardeou a Síria e porque está fazendo o acordo o acordo com o Irã e o presidente Obama foi lá com aquele jeito simpático dele foi tentar maneirar mas não convenceu muito eles continuam furiosos A questão de Israel é complicada se vocês abrirem o site da revista New Yorker New Yorker esse artigo está gratuito tem um artigo muito grande sobre uma associação de lobby muito importante nos Estados Unidos que é a IPAC por causa do eleitorado do voto judeu então é especialmente num ano eleitoral não para presidencial mas para a Câmara então o presidente pisa em ovos e o primeiro ministro Bibi ele apoiou o outro candidato que agora não me lembro o nome outro candidato republicano então as relações dele com Obama são péssimas e então é difícil mas eu não diria que é da mesma na Arábia Saudita são interesses concretos é grana o petróleo e essa aliança que vai desde os anos 40 desde o primeiro rei saudito a questão de Israel é mais complicada é o voto americano é um lobby poderoso mas o governo de Israel tratou muito mal o secretário de Estado Kerry tratou como idiota e o presidente Obama ficou bastante enfurecido e na crise de Gaza Israel estava tratando com o Pentágono como o Pentágono fosse um supermercado de armas e aí de repente a Casa Branca descobriu que algumas armas que não deviam ter sido vendidas sem o veto sem o exame americano foram vendidas então tem tem esse problema mas é interessante você a palavra pedântica eu diria que são homólogas quer dizer elas tem uma configuração parecida semelhante mas os elementos das duas relações não são da mesma natureza e aí o o o o o o Obrigado.